Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando que estamos alternando reflexão com respostas às perguntas que foram enviadas quando foi aberto no direct lá do Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. E a pergunta dela diz o seguinte. Olá, André. Olá, minha querida. Gostaria muito de saber como agir para se apropriar de relações saudáveis que possam nos trazer paz e parar de se apropriar de relações doentias que só nos causam danos. Ouço muito sobre apropriação, mas na prática não sei desvendar. Tipo, muitas mulheres só se apaixonam por cafajestes e deixam passar quem realmente vale a pena. Como sair disso? Olha, minha querida. É um processo complexo. Por que eu digo que é um processo complexo? Porque eu vejo que tem duas vertentes nesse processo. A primeira vertente é problemas na infância. Então, ou problemas na infância ou até mesmo na vida de adulto, não é? Mas assim, traumas e aí culpas. Então, eu coloco sobre mim uma culpa. Então, eu acabo introjetando aquilo como se eu fosse uma pessoa muito ruim. Ou, repito, ou por causa da infância, ou por causa de um relacionamento tóxico que eu tenha passado. E aí, então, eu introjetei aquilo. Ou porque eu causei alguma coisa em alguém. Então, olha, por isso que eu falo, não é simples. Abre margem para muita coisa. Pode ser uma infância, pode ser um relacionamento tóxico. Então, quer dizer, alguém colocou que eu não valho nada, que eu não sirvo para nada. Então, e eu introjetei aquilo como verdade. Ou pode ser ainda que eu tenha convivido com uma pessoa que eu considerei que era uma pessoa bacana e que eu perdi uma pessoa bacana porque eu fui uma pessoa ruim. Então, agora eu fico colocando essa culpa em cima de mim. Tá, André, e o que isso tem tudo a ver? Porque nesses casos, seja da criança que introjetou aquela imagem que ela não servia para nada, seja na relação tóxica em que eu introjetei que eu não tenho valor algum ou coisas do tipo, ou seja, numa relação com alguém que era bacana, mas eu que cometi algum erro e perdi a pessoa bacana e aí, então, eu fico debaixo da minha própria culpa. Nesses três casos, sabe o que acaba desencadeando? Eu começo a acreditar que eu não mereço a felicidade. Eu não mereço ser feliz. Seja a criança que introjetou aquilo, seja aquela pessoa que introjetou aquela imagem daquele relacionamento tóxico e aquilo ficou cristalizado dentro dela, você não serve para nada, você não presta, porque você é feia, quantos e-mails nos vídeos das 19 em que relatos assim, gente, da pessoa que o cara falava você não presta, até do cabelo falava, esse cabelo horroroso seu, esse cabelo não sei o que, esse cabelo ruim, quem que vai querer você, se não sou eu de querer você. Então, a pessoa acaba assumindo aquela carga e aí o que acontece? Eu começo a acreditar que eu não posso realmente ser feliz. Então, eu tenho que me contentar com o mínimo. Por isso que, então, depois eu vou me apaixonar sempre por cafajeste. Por quê? Porque o mindset, o que é o mindset? É a programação. A programação que eu tenho, nós não somos máquinas, mas há, há exemplo das máquinas, tem algumas programações. Então, por exemplo, meu computador, ele está programado, não é? Então, tem o Windows, o Windows vem lá com a programação, meu celular tem uma determinada programação e ele vai agir de acordo com aqueles comandos. Não é verdade? Quando você baixa aplicativos no seu celular, se você baixou o aplicativo e ele tem a versão gratuita e a versão premium, que é a versão top, que é a paga. Bom, se você tem a versão free, se você tem a versão gratuita, vai ser liberado alguns comandos. Então, você tem alguns recursos que estão programados para a versão free. Se você assinar e, portanto, pagar pela versão premium, você vai ter todos os recursos, vai desfrutar de todos os recursos e, geralmente, o aplicativo aí funciona, que é uma beleza, né? Não vai aparecer propaganda e coisas do tipo. Por quê? Porque quem assina recebe aquela programação, o aparelho recebe, o aplicativo agora está liberado, recebeu aquela programação. E nós, por vezes, quando nós ficamos com essa programação, que é o mindset, dentro de nós, ou seja, eu sou uma pessoa assim mesmo, né? Aquilo ficou introjetado, gravado dentro de mim, então eu me contento com o mínimo. Você está entendendo, gente? Porque essa programação está aqui enraizada, encralacada dentro de nós. Então, é por isso que a gente vai se envolvendo em relações, por isso doentias, relações tóxicas, porque a gente não consegue perceber o nosso valor. A gente sempre acredita que o outro é sempre melhor que nós. Qualquer zerruela, você está entendendo? Qualquer pessoa que deu a mínima atenção, ai meu Deus, ai, olhou pra mim, que maravilha. Gente, mas, olha, olha, olha a pessoa. Você não está vendo que a pessoa, mas, gente, como que pode? Como que pode? Você é tão bonita, você é tão capacitada, aqui não entra a questão de beleza estereotipada, entende? Mas, assim, beleza enquanto um todo. Cara, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa fantástica, você é uma pessoa guerreira, porque profissionalmente existem essas distinções. Profissionalmente, a pessoa pode ser um arraso, mas emocionalmente ela pode ser péssima. Então, profissionalmente, você é bem sucedida, você é isso, você é aquilo, entende? mas na vida amorosa é um desastre por quê? por causa do Mindset por causa desta programação então é um espectro muito amplo que jamais daria pra eu trabalhar num único vídeo ou numa resposta rápida assim por isso que a gente tem que se questionar entende? a gente tem que começar a fazer as perguntas, por que que eu vou me interessar e eu acho que um exercício válido seria assim ai não, porque essa pessoa é fantástica porque essa pessoa é maravilhosa esquece a pessoa, pega as características que ela tem não porque na cama é uma coisa de louco porque não sei o que você tem que perceber que inclusive a cama inclusive o tesão é condicionado por esse mindset até o tesão André sim, até o tesão porque veja bem às vezes o que acontece quando você está muito carente, meu bem você sente tesão meu bem, em tudo ganhamos e convenhamos não vamos ficar sendo puritaninho aqui não não é verdade você vê tesão em tudo então você começa a ver graça tanto que depois quando você consegue enxergar, quando você consegue se libertar você fala ai gente que nojo ai credo como que eu fui me sujeitar aquilo não é isso? é ou não é? mas é a mesma pessoa? é a mesma pessoa então como que agora essa pessoa pode te dar repugnância se antes te dava meu Deus do céu você morria você arrastava um trem por ela? o que que mudou? a programação a maneira como você enxerga a pessoa portanto muitas vezes o tesão ele está ligado a isso também ele está ligado a essa programação que a gente tem então a gente precisa tomar cuidado ai não porque ai na cama a gente é fantástico a gente é maravilhoso calma calma vamos baixar o nível de empolgação um pouquinho vamos abaixar um pouquinho não estou querendo jogar um balde de água fria entendeu? no seu namoro recém começado ou coisas do tipo não, mas vamos com calma deixa eu conhecer as características da pessoa primeiro ai eu vou percebendo determinadas características agora eu isolo a pessoa isolo esqueço é como se eu bloqueasse a pessoa e do lado dela ficasse só algumas características e aqui eu tenho um ser misterioso eu não sei o que se esconde por debaixo dessas cortinas aqui eu tenho determinadas características ele é arrogante entendeu? ele não está nem aí para mim ele fica fazendo joguinhos ele eu estou citando ele aqui mas pode ser ela aqui gente tanto faz ele e ela tanto faz entendeu? ele faz isso ela é assim ela é muito metida ela é snob está entendendo? essas características então esquece o que está por debaixo das cortinas quando você olha só as características e aí você falasse e aí você pensasse assim gente mas com essas características para mim pouco me importa o que está embaixo da cortina eu não quero me relacionar com alguém que tenha essas características então pouco me importa o que está ali embaixo da cortina eu não quero isso para mim não combina não condiz comigo não condiz com o que eu mereço olha lá o mindset a programação eu sei quem eu sou eu sei o valor que eu tenho eu sei o que eu mereço então por isso que a coisa é muito mais profunda do que a gente possa imaginar então quando a gente começa a fazer esse tipo de análise aí nossa vida pode começar então entende? a mudar aí a gente pode começar a deixar de ser curva de rio curva de rio é onde só para a tranqueira não eu não quero ser curva de rio entende? eu quero ter fluidez na minha vida eu não quero ser uma curva onde todos os lixos param não onde tranqueira para então vamos mudar essa programação vamos né fazer esse processo de autoconhecimento porque isso aí é fantástico quando a gente começa a aplicar isso na nossa vida só que como eu disse não é é não tem como isso aqui seria conversa sabe por um dia inteiro então a gente sentar fazer um treinamento uma conversa do dia inteiro inteiro né com photoshop ai olha eu photoshop ai gente é que eu estou para baixar ai photoshop estou doido com powerpoint com vídeo com sabe numa sala de conferência o dia inteiro a gente está ali debatendo conversando então não tem como abarcar tudo isso num vídeo por exemplo né mas é esse o caminho eu indico essas pistas para que a pessoa possa começar né a trilhar esse esse caminho a empreender esse caminho certo inscreva-se fico aqui aguardando a sua inscrição me acompanhe nas redes sociais coloco muita coisa lá no instagram me acompanhe lá compartilhe com seus amigos nos seus grupos de whatsapp muito obrigado beijo no coração e é claro um forte abraço e é claro Legenda Adriana Zanotto